olá pessoal tudo bem no vídeo de hoje vou te ensinar como fazer seus morangos colocarem os frutos inicialmente pessoal a gente tem que ter uma mudinha de morango aqui eu plantei naquele método das casquinhas botei a casquinha germinou eu deixei dois pés nesse vaso aqui ó eles cresceram virou uma planta mãe e começou a soltar os estolões que é o que a gente quer de início que é fazer mudas não é isso bom pessoal para o morango florescer ele vai ter que ter menos calor do que ele está recebendo quanto mais calor ele recebe mais o dia é cumprido ele só emite estolão 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 aí você pode dizer assim mas eu já estou cheio de mudas já eu já estou cheio tem muito estolão muitas mudas já eu quero é morango para você ter os morangos pessoal o que é que você vai fazer você vai cortar os estolões efeito estou fazendo aqui ó você corta os estolões pronto agora esta muda aqui você vai preparar ela para florescer o que é que você vai fazer pessoal você vai botar ela no local mais fresco entendeu com menos calor então com menos calor a mudinha do morango vai começar a produzir frutos aí o que é que você faz você cava ao redor do solo faz uma adubação nele agora aí você põe farinha de ossos cinzas e rega com chá da casca de banana com o clima mais ou menos mais fresquinho ele agora vai emitir frutos se caso ele emitir agora algum estolão ainda no caso aqui ó você retira você corta ok não deixa mais ele dá estolão você já tem bastante muda agora você vai focar nos frutos ok é muito simples pessoal você retira ele do calor intenso quanto mais calor mais ele emite estolão quanto mais o dia é longo mais ele emite estolão aí você traz ele para um clima mais sombreado embaixo de uma árvore igual igual está aqui faz uma adubação nele farinha de ossos cinzas e rega com chá da casca de banana pronto feito isso agora ele vai botar frutos pessoal ok então é assim que você faz seu morango florescer aqui pessoal quando essa daqui tiver mais adulta aí você corta os estolão também leva ela para um local mais sombreado aqui pega muito sol pessoal está dando sombra agora à tarde mas aqui é muito quente está em cima dessa placa de cimento aqui ó é uma temperatura muito quente é ótima para soltar os estolões ó está vendo estolão só estolão não frutifica não só faz soltar estolão ó ó está vendo quando essa muda tiver mais crescidinha aí você corta aqui os estolão aqui ó leva ela debaixo de uma árvore no local mais fresquinho faz a adubação como eu ensinei que ele vai emitir os frutos ok não esqueçam não ó aqui aparece meu rosto você ainda não é inscrito clica aqui no rosto aparece não me inscrever se você se inscreve desse outro lado aqui ó aparece duas opções de vídeo pode ser até uma dica que você esteja querendo aprender você continua assistindo ao canal valeu um abraço a todos e fiquem com deus